O sistema de ensino é vergonhoso-me, vergonhoso por uma razão, médias europeias. Escolas querem entrar nas médias, então vai passar os analfabetos todos, pá, que não sabem escrever português, e eu levava reguadas na primária, pá, para aprender a escrever português. Hoje em dia é passar, passar, que é para a escola subir. Pá, não faz sentido absolutamente nenhum, os miúdos hoje em dia não leem livros. Como é que um miúdo hoje em dia há de conseguir estudar se ele não sabe ler? Pá, lê por abreviaturas e escreve por abreviaturas, o que é que ele vai estudar? Não é? Pá, eu tinha hábitos de leitura desde os meus 7 a 8 anos. Os miúdos não têm hábitos de leitura, perdem-se. Eu acho que os muitos, se têm um livro, perdem-se. Enquanto eu lia à noite e fazia os filmes na minha cabeça e imaginava os personagens, o enredo todo, pá, e obviamente que isso criativamente é super importante, não é? Mesmo que queiras escrever um guião para uma história, que queiras fazer os teus filmes na tua cabeça e eu brincava na rua a fazer filmes que tu tinha visto e agora sou eu não sei o quê e ia jantar à casa de amigos dos meus pais e andava pela casa a rastejar e não me podem ver. Pá, os miúdos hoje em dia vão fazer o quê? Eles não veem nada, não leem, não fazem nada, vão fazer ponta de um coro. A verdade é essa. E os professores são outros, lá está, infelizmente, são mal pagos, estão deslocados da sua casa, já vão dar aulas, têm medo dos alunos, têm medo dos pais dos alunos e os miúdos andam na sala de aulas de telemóvel a filmar. Ah, mas estão a brincar comigo ou quê? Pá, se não tem que haver um cesto, meninos, entraram, telemóveis aqui e apanham à saída. Pá, miúdos vão com os copos para as aulas e soltam os professores. Mas onde é que nós estamos, irmão? Não dá, o que é que eles querem com isto? Mas passa tudo até o nono ano. Não é? Bem, eu tenho professores na família, ainda no outro dia a minha tia estava a dizer, ela vai dar uma má nota, é chamada. Ah, não podes, porque ele vai baixar a média e se tu dás má nota é porque és mau professor. Ensina melhor. Pá, mas onde é que isto já se viu? Por onde é que nós estamos a ir? Hã? Porque isso é que eu acho que a grande reviravolta é que antigamente nós andávamos na escola oficial pá, e era puxado. Não passavas, não passavas e era tramado. E hoje em dia, pá, quem tem algum poder económico tenta meter os meninos na escola particular para tentar, pelo menos até, pá, até ler o segundo ciclo, para eles terem algum, porque a escola oficial, pá, a minha enteada anda numa, supostamente, das melhores escolas que é o Liceo de Oeiras. Aquilo é uma vergonha, vá. A menina dos passam, não sabem nada. Mas como é que é possível? Dar os erros a português e passar os danos? Pá. 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 Pá.